Bom, aqui é o nosso jato de areia aí, ensinar você a fazer um jato de areia profissional utilizando o reservatório de compressor de ar usado. Esse daqui é um bujão de 85 litros que a gente está usando e um bujão de 75. Alguns já tem essa entrada aqui, que vai servir para a gente alimentar areia. Esse daqui a gente colocou mais uns vidros que a gente vai usar água. Ele não tinha, então a gente teve que fazer uma adaptaçãozinha. Essas duas entradas auxiliárias aqui é para colocar o manômero, para você controlar a pressão. Aqui é a entrada de ar, os dois também tem. Fizemos um suportezinho para ele ficar em pé bacana. A parte de baixo, pessoal, eles já tinham as duas saídas. Então aqui a gente só vai colocar um adaptador e colocar os dois registros, para controlar a areia do lado de cá e a água dele para o outro lado. Fizemos um suportinho, vamos colocar duas rodinhas aí para poder locomover ele. O pessoal fica bem forte, rende bastante o serviço. Essa peça aqui já foi passado esse jato. Aqui já está, como já deu no fundo. Você pode ver que ainda está cheio de areia no chão. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês como que faz o bico. O bico e a montagem passo a passo dele. Bem, pessoal, aqui dá para ver que é bem simples. São dois tanques de compressores usados. Aí basta você abrir dois furos, que vão ser a entrada de ar. Precisa abrir dois furos em cima também para alimentação. Então tem compressor que já tem o furo aqui, ó. Tem uns que ainda não tem. Aí no caso aqui eu juntei os dois. Fiz uma adaptação aqui para colocar em uma rodinha para poder... Você andar com ele. Mas bem simples, viu? Tchau, 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 tchau. Bem, pessoal, aqui ficou facinho para vocês entenderem o esquema de montagem, ó. Aqui a linha do compressor de ar. Ela vai tocar outra parte de baixo, onde vai ter pressão, que ela vai passar a pegar a água. Em seguida ela continua, pega a areia e sai para a mangueira do jato. Você vai ter que colocar um registro aqui, outro aqui, que você vai controlar a quantidade de água e areia. Aqui, pessoal, vamos colocar dois registros também. Por quê? Os tanques têm que estar pressurizados para a areia descer. Então aqui em cima você vai colocar um registro. Aqui você vai ter que colocar outro para controlar a pressão da água e da areia. Pode ser a mesma que é de baixo. Não precisa ter regulador de pressão, tá? Só o mesmo registro para se der alguma coisa, você fecha para dar uma manutenção a alguma coisa. E por cima, onde que vai o abastecimento, pessoal, a areia não precisa. No caso aqui da água, eu larguei mais um registrinho. Por quê? Para sair o ar. Fica mais prático e rápido para você abastecer. Então, pressurizou ele total em cima e embaixo. Abrindo a mangueira aqui, que vai estar passando direto embaixo do exigito, ele vai ter fluxo na mangueira. Lá na frente já, já vai estar saindo. Vai estar saindo com toda a pressão. Aí você vai controlando. Primeiro você abre, no caso, a areia. E em seguida você vai abrindo a água, progressivamente, para diminuir a poeira, que é bastante e aumenta o rendimento também. Facinho aí. Printa que é facinho de montar, tá? Printa que é facinho de montar.